Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Você está aqui no canal, quem quer, consegue. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre perfil, perfil para construir. Será que você tem? Pessoal, já aproveitando, chegou agora, se inscreva no canal, se não é inscrito, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. Então, pessoal, nós vamos falar sobre perfil para construir. Se você não assistiu o vídeo anterior, a gente falou sobre temas que muitas pessoas têm dúvida, né? Construir ou ter casa pronta. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você optou ou tem dúvida sobre a construção civil. Então, vamos lá, vamos para o tema do vídeo sem enrolação. Pessoal, eu quero fazer uma consideração aqui, uma observação. Nós estamos falando aqui da questão de você construir por conta própria. A Luana está colocando essa questão porque você tem a opção de pagar do terceiro para construir. Nesse caso, você não vai pôr a mão na obra, você não vai estar lá com a mão na massa. Quem vai estar é um terceiro, é uma outra pessoa. Nós estamos falando aqui na condição do quem quer e consegue. De você estar lá como ajudante, como administra na obra ou até mesmo participando do trabalho. Porque a gente sabe que... Mais ativo. Mais ativo. Porque a gente sabe que mão de obra hoje, né? Contratar serviço está caro. Então, você às vezes precisa se disponibilizar no seu tempo que está lá. E, na verdade, mesmo que você esteja pagando um profissional para estar lá na sua obra, é bom que você também esteja, para que as coisas saiam de acordo com o seu planejado. Mas nós não estamos falando dessa outra possibilidade. Nós estamos falando para aqueles que vão colocar a mão na maca. Exatamente. Então, isso que a Luana disse aqui é importante. Você não pode ter o quê? Prescura. Deixa lá o Nutella em casa e traz o raiz que existe aí em você. É isso aí, pessoal. Boa observação, né? Então, aqui no nosso canal, quem quer consegue é a pessoa que vai colocar a mão na maca, né? E a mulherada, né? Muitas vezes aí só vem com a mudança. Não. A gente que é mulher, a gente está falando muito sobre feminismo hoje. Então, a mulher tem que estar, sim, atuante ali na obra, né? Nem que seja para fazer um almoço, para poder ajudar a cavar um buraco. A gente tem que estar ativa na obra, querendo ou não, né? Não é? Exatamente. Está vendo aí, pessoal? Mulheres que estão assistindo o canal, ó. Veio por fã de orelha aí. Não é só erguer bandeirinha, não. Você tem que mostrar a atitude e a forma que você também consegue. É uma forma de incentivo, não é não? Falou bonito. Obrigada. Então, pessoal. Aqui está uma listinha. Então, vamos continuar com ela. Pessoal, separar tempo. O tempo é precioso, né? Isso que a Luana disse aqui agora é muito importante. Porque se você optou por construir, você vai precisar de dedicar a sua obra. Você vai ter que ter foco nisso daí. Qual o tempo que você tem? Você tem tempo para isso? Então, saiba que você vai ter que dedicar isso para o final de semana, de repente, né? Se você trabalha isso, você vai fazer, você vai dedicar o seu final de semana. Então, você vai ter que preparar um tempo para isso. Exatamente. E falando sobre o tempo, tem outra coisa que você tem que ter. É a questão do foco, né? Se o Lê falou uma coisa aqui legal sobre a questão do foco, então, assim, você vai ter que deixar o seu final de semana aí livre para quê? Para construir. Gás financeiro também. Tem que ter foco, né não, Lê? Exatamente. O foco, pessoal, é extremamente importante. Porque se você perder o foco, a sua construção vai descontinuar, né? Em algum momento você vai parar, você vai demorar para voltar a construir. Então, é você ter aquele foco e ir até o fim. Exatamente. E quem opta por construir, ela não pode ter pressa, né não? Como diz aí, né? A pressa é inimiga da perfeição. Às vezes, quanto mais pressa você tem para construir, maior é a chance de erros. Porque obra, você tem que estar sempre vendo ali possíveis problemas. Estuda tudo, vê tudo para depois executar. Há gente aqui que já tem essa bagagem de experiências, ocorreu alguns erros por conta da pressa. Então, pressa é um pecado enorme na construção. Não pode ter. Se você é ansioso, pois é, aguenta. Segura a ansiedade aí, porque pressa não pode ter. Exatamente. E se a gente está falando sobre tempo e não ter pressa, pessoal, uma das coisas importantes é planejamento. Gente, planejamento, ela tem que acontecer o tempo todo. Não é não, Lê? Exatamente. Por isso que a gente está trazendo aqui um vídeo de perfil. Você está começando aí a enxergar e ver o perfil que a gente está desenhando aqui? Você precisa ser uma pessoa focada. Você precisa ter disciplina. Você precisa guardar um tempo para aquele dali e você precisa planejar. Planejamento aqui na construção, isso é constante. Desde você planejar o seu dia, executar a tarefa, bater as suas metas, planejamento financeiro. Planejamento você vai ter desde o comecinho da sua construção até o telhado, até o... Isso aí é essencial. E eu acho engraçado a questão do planejamento é que, assim, quando a gente trabalha para os outros, a gente tem esse cuidado de planejar o nosso dia para bater meta. Por que não ter planejamento para construir algo que é seu? Por que o seu tem que ser de qualquer jeito? Exatamente. O dia que dá, na maneira que dá, do jeito que der. Na casa de ferreiro escrito de pau. Pessoal, não aqui no canal quem quer, consegue. Pessoal, e sem planejamento, não dá certo. E no planejamento está ali o quê? Organização. Gente, tem que organizar o tempo todo, a obra, não é não? Acontece acidente, desastre. E a questão da organização também, em relação à compra de material. A gente tem que se organizar, não é não? Entra dentro do planejamento também. E a gente está falando de planejamento, organização. Cara, mas sem ação não acontece nada. Então, também tem que ser uma pessoa que é ativa. Tem que ser tomada de decisão o tempo todo, não é? Tá, e a cereja do bolo. Falou em ação, execução, é meu segundo nome. Meu primeiro é Leandro, meu segundo... Falou em ação, execução, é meu segundo nome. Meu primeiro é Leandro, meu segundo poderia ser execução. Porque o planejamento é essencial. Eu não sou tanto assim de planejar. Fica mais aqui a parte da Luana. Tanto é que toda a parte do canal, quem quer consegue, é a Luana que planeja. E eu fico mais ali na parte de apresentação dos vídeos. E assim também é a nossa obra. Ela planeja ali cada detalhe, mas quem faz ali na grande maioria das vezes, sou eu. Vou lá e já quero fazer. Quero executar a bola pra frente, vamos terminar isso aqui. Então, não adianta só você ficar aí sentado desenhando a sua pontinha, sonhando, imaginando o que você quer, se você não põe a mão na obra. Ah, mas eu tô com medinho. Cara, medo tem, nós tivemos, todo mundo tem. Mas se você não der aquele pontapé inicial, você não vai conseguir. Você não vai conseguir os teus objetivos. Então, execute. Não fica só aí sonhando, não. Realiza. Exatamente. E dentro da decisão, gente, tem que ter a disciplina. O tempo todo, né? Você tomou a decisão de construir, a tomada de decisão tá no começo, né? Então, você tem que ter o quê? Disciplina que tá lá atrás. A disciplina de deixar de sair, deixar de... Sei lá, fazer festa. Então, assim, disciplina em todo momento a gente tem que ter disciplina, não é não, Lê? É, a Luana tá falando aí em algo essencial. É autodisciplina, autocontrole e equilíbrio. Se você tá construindo por conta própria o gasto, sim, você tem um gasto aí até que considerável. Então, você precisa ser uma pessoa disciplinada. Você precisa controlar aí os teus gastos, né? Fazer aí uma análise do que que é essencial, do que que não é essencial pra você também não... Como é que se diz? Pra você também não se privar muito, mas você fazer um equilíbrio. E foi bom o Lê falar disso, que a gente vai ter um vídeo falando só disso. Só sobre planejamento financeiro, não é não, Lê? Na questão da disciplina. Aguarde aí, que logo, logo a gente vai postar esse vídeo também. Essa parte da disciplina, pessoal, era o meu pecado. Porque eu não tinha muita disciplina financeira, não. Mas a Luana me colocou assim, meu Deus. E eu acho legal, pessoal, porque o bom de você estar construindo junto aí, né? Quem tem já essa oportunidade, é um casal, né? É pegar as melhores qualidades de cada um aí e colocar ali em foco, né? Então, a minha parte é mais de, como o Lê falou, sobre planejamento, Lê de execução. Eu sou uma pessoa mais, né? Pra segurar um pouco mais o dinheiro. Lê já é mão aberta. Então, assim, eu acho que é bom a gente utilizar aí as qualidades das duas partes, né, não? Então, pessoal, e paciência. Não, meu amigo Nutella, meu amigo Raiz, meu amigo, minha amiga, você que tá acompanhando aqui. Paciência. É, sem paciência é impossível incluir isso daqui. Porque vai chegar o momento que você vai querer as coisas. E a minha obra não anda e não termina e o pedreiro não consegue fazer e o serviço que eu contratei não tá rendendo. Vamos dizer o quê? Paciência. Paciência. Não tem jeito, né, pessoal? E o Lê falou uma coisa aqui, legal. Eu vou até pular um item aqui que eu ia falar, depois eu falo dele. É a questão de que paciência com o pedreiro, pessoal, ter independência de pessoas. Ah, pai, ó, meu terceiro nome. Se o primeiro, ele é a segunda execução, a terceira é a independência, que eu amo ser independente. Pessoal, construção. Você precisa, é interessante que você tenha independência. Quando nós começamos aqui, nós imaginamos que nós íamos precisar de muitas e muitas pessoas. No final das contas, era basicamente nós dois. Nós dois. Mas, no frigir dos ovos, eu vi que menos é mais. Às vezes, é melhor você ter menos pessoas no seu canteiro de obra do que ter muitas pessoas. É mais difícil para você controlar quando tem muitas pessoas. Procure, se você vai construir por conta própria, procure ser o mais independente possível. Saiba como funcionam as ferramentas, como tirar um nível, um trumo, fazer um traço. Então, estude, estude muito para que você não fique refém aí dos profissionais. Aí é isso. E o Lê acabou falando o que eu ia falar. Que era procurar aprender, não é não? Procurar aprender. Leandro, quero construir uma casa do zero, desde a limpeza. Mas como é que eu faço? Onde eu busco? Para dar a dica aí? Qualquer? Quem quer, consegue. Aqui no canal, quem quer, consegue. Nós temos vídeos desde o quê, Lu? Da fundação, da limpeza, né? Da limpeza do terreno. Desde a limpeza do terreno até a concretagem aqui da nossa laje. E tem os nossos vídeos aqui, semanais, mensais, né? Que vão te auxiliar muito, assim como esses aqui. Exatamente, pessoal. Então, esses são os itens, né? Que, na nossa opinião, a pessoa precisa ter para construir. E se você já está construindo e não tem esses itens, o que você acha, Lê? Que ela precisa? Ela precisa o quê? Quem quer, consegue. Exatamente. Quem quer, não tem, adquiro-se, né? Ah, eu não sou assim, eu não sou disciplinado, eu não sou motivado, eu não tenho foco. E aí, você vai cruzar os braços, eu não sou assim, Gabriela, eu nasci assim, acabou. Não, meu filho. Se você não tem as qualidades, mas você quer ter, quem quer, consegue. Exatamente. Tem que trabalhar, não é não? E eu acho que uma coisa que eu não coloquei no item, que o Lê falou aqui, é a motivação. Motivação. Você tem que estar motivado o tempo todo, porque construir... Tem quantos anos que a gente está construindo, Lê? Dois anos. Dois anos, pessoal. E você acha que a gente parou? Tem muita coisa ainda. Então, você tem que estar constantemente motivado, ó. De dentro para fora, não é não? Ui, gostei. É isso aí, pessoal. Então, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Você concorda com a gente? Ou você acha que as pessoas precisam de ter mais alguma coisa? Ou você não concorda? Deixa aí nos comentários. E não esqueça de deixar aquele like. E assista aí o nosso próximo vídeo, que é sobre planejamento financeiro para construir. Eita, coisa boa! Até a próxima! Falou, pessoal!